Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um dos temas que eu mais gosto, de reciclagem. Na verdade a palavra certa é reuso. Hoje eu vou utilizar só colinha plástica, eu fiz trancinhas assim e com essa trancinha a gente pode decorar várias coisas, usar várias ideias. Aqui eu vou mostrar agora de um organizador de mesa, aproveitando caixa de sabão em pó. Vou mostrar também aproveitando lata de batata e garrafa. Eu quero deixar aqui a inspiração para a gente transformar essas sacolinhas, mas lembrando que o que a gente puder evitar de usar essa sacolinha é melhor, melhor não ter. Mas já que a gente tem, bora reaproveitá-las, vamos lá? O que eu vou fazer é basicamente essa trancinha aqui. Vou começar ajeitando ela aqui direitinho para poder cortar. Tiro o fundinho, vou cortar pedaços de mais ou menos uns dois dedinhos. Ó, dois centímetros e meio, mas é mais ou menos, tá? Não precisa ser exato e tenta fazer do mesmo tamanho. Ó, eu vou cortar até essa parte aqui de cima, quando sobrar só as alças. A alça a gente não vai usar. Ó, minha sacolinha aqui deu doze pedacinhos. Agora é a parte de trançar mesmo. Pega os três pedacinhos, abre, né? Dois, aí eu vou passar assim. Passa aqui no meio e por dentro do meio. Faz uma delicadeza aqui para não arrancar. Duas partes, ok. Vem com a terceira. Mesma coisa, tá? Desate. E vem por dentro dele mesmo, desse mesmo pedacinho. Então, ficaram três partes, certo? Vou fazer de novo. Primeiro, duas. Passa aqui por dentro. E eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar por dentro dela mesma. Ok? Aí a terceira parte. Vou colocar por cima do nozinho. Vem com ela mesma. Passo dentro dela mesma. Então, são três partes. Agora eu vou trançar daqui para baixo. E para cá. E para cá. E para cá. Quando já estiver pequenininho, a gente vai pegar a outra parte emendando. Abre mais um. Coloca lá do mesmo. Juntinho. Fica um nozinho, mas fica bem sutil. E aí, conforme a gente vai trançando, às vezes dá uma lombadinha, mas é só seguir. E assim por diante. Ó, aqui as emendinhas, como ficaram. Você pode apoiar ele também, grudar. Para ir fazendo com mais facilidade. Eu gosto de fazer assim na mão mesmo. Demora bastante, mas eu faço assistindo filme, assistindo série. Aí você faz a cordona. E depois, aplica nos trabalhos. Eu vou mostrar para vocês já já. Para fazer esse organizador, eu vou usar quatro caixas de sabão em pó. Tem que ser todas do mesmo tamanho. Eu escolhi fazer com elas deitadinhas assim. Poder fazer assim também. Vou fazer desse jeito. Então, eu vou tirar uma parte. E as laterais, para fechar direitinho. Com cola ou com fita. Depois, eu vou encapar com esse papel craft aqui. Esse eu estou reaproveitando daquelas compras online. As lojas online tem usado isso aqui no lugar de plástico e bolha. Coloquei algumas tiras do papel. Dobro no meio. E aí eu vou fazer primeiro os acabamentos aqui das bordinhas. Depois, eu encapo o resto. E aí eu vou fazer quatro caixas. Amém. Repetir o mesmo processo até aqui no finalzinho, aí eu vou dar um nó e colar pontinho. Prontinho. Então aqui eles estão me organizando de mesa pronto já com as coisinhas, assim bem bonitinho. Aí também fiz aqui ó, com a nota de batata, vou colocar meus utensílios e a garrafa. Todos com a mesma técnica. Primeiro faz a tirinha, faz a trancinha e depois eu só colando em volta. Essa daqui ficou grossinha porque eu peguei três tiras e transei mais uma vez. Olha só. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.